E aí galera, começando mais um vídeo aqui no canal, não esqueça de deixar seu like, seu comentário e bora para o vídeo. O Ministério da Cidadania divulgou nesta quarta-feira o novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial que vai incluir pessoas que realizaram a solicitação do benefício em agência de Correios entre junho e julho, além de outros grupos. Os depósitos serão feitos na poupança social digital da Caixa Econômica Federal e assim como nos meses anteriores vão sofrer uma limitação temporária, permitindo apenas compra pelo cartão de débito virtual, além do pagamento de contas e boletos. Segundo a publicação do Diário Oficial, caso o beneficiário tenha informado uma conta já existente no momento do cadastro, o valor será transferido para essa conta automaticamente nas datas em que forem liberados saque e transferência. Os lotes que foram recentemente anunciados vão contemplar os beneficiários que se cadastraram nas agências dos Correios entre os dias 8 de junho a 2 de julho, testaram o não recebimento do auxílio entre os dias 3 de julho e 16 de agosto e foram considerados elegíveis, e receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tiveram o pagamento reavaliado em agosto deste ano. Para os inscritos nas agências dos Correios, ou que realizaram a contestação no período determinado anteriormente, aplicam-se a data abaixo. Já aqueles que receberam a primeira parcela em meses anteriores, mas tiveram seu pagamento suspenso em agosto, devem acompanhar datas diferentes e confira a seguir. Com a divulgação das novas datas, o Ministério da Cidadania confirma o pagamento a mais de 1,79 milhão de pessoas. Caso você esteja incluso nesse grupo, fique ligado em nosso site para não perder nenhuma notícia sobre o auxílio emergencial. E este é o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este é o vídeo de hoje.